Olá minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem a noite? Estreando a nova temporada do canal, eu venho te fazer uma pergunta, seria possível viajar no tempo? Será que alguém já fez essa viagem? Será que de alguma forma o que somos hoje pode ser fruto do que alguém vindo do futuro fez ao voltar para o passado, alterando totalmente nosso presente? Mas afinal, cientificamente falando, quais seriam as formas de voltar no tempo? E se você voltasse, você poderia alterar tudo? É isso que queremos saber sobre a nossa nova série do canal, Viagem no Tempo. Um fato é que se você voltar ou avançar no tempo, é algo muito comum de se ver na cultura popular. Você já viu isso em filmes, séries e jogos? Existem nessas ocasiões, diversas formas de que os personagens utilizam o deslocamento temporal. Podemos citar vários exemplos, como em Doctor Who, onde o personagem principal, o Doutor, utiliza sua nave espacial, conhecida como Tardis, que usa da desmaterialização para viajar no tempo. Ou seja, desaparecer aqui e aparecer em algum outro lugar no tempo. No famoso filme De Volta para o Futuro, o Dr. Brown cria uma máquina do tempo dentro de um DeLorean e viaja no tempo através de uma fissão nuclear, que quebra o núcleo de um átomo, utilizando plutônio como combustível, gerando a energia que tornaria a viagem possível. E assim que o carro atingisse 88 milhas por hora, viajaria para uma data pré-estabelecida, mas no mesmo local onde se encontrava no futuro, podendo causar graves acidentes. E na vida real? Será que viajar no tempo seria algo possível e tão simples de esquematizar? Bom, agora eu vou te dar uma pequena aula de ciência. Uma das poucas, ou melhor, das muitas, que eu irei dar durante essa série de Viajantes no Tempo. É o seguinte. Em filmes, isso acontece através de alguma entidade ou alguma máquina. Na vida real, o que nós chamamos de algo como quarta dimensão, ou criando uma brecha nela, essa quarta dimensão, no caso, seria o tempo, que permite os saltos temporais. Para o físico Stephen Hawking, esse conceito pode ser aceitável, se excluir da parte da máquina. Para ele, os conhecidos buracos de minhoca, que seriam os furos na quarta dimensão, estão ao nosso redor. Milhares deles. Porém, são muito pequenos para serem vistos. Segundo ele, nada que existe no mundo é liso e perfeito. Sempre, caso nos aproximemos microscopicamente de algo, iremos encontrar imperfeições. Assim também seria com o tempo, bastando para nós encontrarmos esses buracos. Ou seja, quando contraído ao máximo, a matéria se torna o que é chamado por físicos de vapor quântico. Seriam nesses lugares que ficariam os buracos de minhoca na teoria de Hawking. Esses pequenos portais que se abrem e fecham de forma completamente randômica. Mas apesar de serem bem minúsculos, ele acredita que seria possível, quando encontrados, que esses buracos pudessem ser esticados de forma que uma pessoa pudesse atravessá-lo. E de acordo com a teoria, eles acabariam nos levando para lugares aleatórios em tempo ainda mais aleatório. Veja bem, isso é uma teoria. Nós não estamos falando que isso pode ocorrer. Mas calma. Calma que vocês vão entender muita coisa que pode provar que essa teoria está correta ou que essa teoria é apenas uma mentira ou uma teoria falha. Afinal, desculpa, uma teoria não pode ser mentirosa. Ela pode ser falha ou verdadeira. Existe muito, muito a se falar por esse tema, que é tão polêmico quanto a viagem no tempo. E essa foi uma pequena introdução ao assunto. Mas aí você me pergunta uma coisa. O que uma viagem no tempo causaria, Ambu? O que uma viagem no tempo faria com uma pessoa? Bom, então vamos lá. Vamos supor que agora você fosse capaz de viajar no tempo. Aonde você iria? Em qual momento da sua vida você iria reviver ou alterar? Escreva nos comentários e pense. Se você chegasse nesse momento, revivesse ele ou alterasse ele, Você seria quem você é hoje? Ou você provocaria uma alteração na sua linha do tempo? Vamos supor algo. E se uma pessoa hoje voltasse no tempo e matasse os pais de Hitler? Será que teria ocorrido a Segunda Guerra Mundial mesmo assim? Pense nisso. Será que algumas coisas não são feitas Porque elas simplesmente precisam ocorrer Para o mundo poder andar? Ou será que também Algumas coisas que acontecem na nossa vida Como tragédias ou coisas boas São feitas de qualquer forma E mesmo que se você voltasse no tempo Isso iria ocorrer. Por exemplo, Se você matasse os pais de Hitler Será que não surgiria outro Hitler? Ou por exemplo, Se você matasse o seu irmão Será que você não teria outro irmão mesmo assim? Talvez com os mesmos genes ou pensamentos dele? Isso é tudo muito complexo Porque estamos falando de alterar linhas do tempo Coisa que até agora Não é comprovado que nenhum ser humano fez Ou melhor E se eu consegui te comprovar isso durante essa série? Agora Se viagem no tempo é real ou não É um mistério muito grande Mas nessa série Eu vou formar a sua opinião sobre isso Então Essa foi a nossa introdução A viagem no tempo Você acredita que viagem no tempo é real? Escreva nos comentários E sejam bem-vindos A terceira temporada do canal Essa é uma temporada Onde nós vamos rumo a um milhão de membros da Legião do Medo Então hoje Iniciamos o projeto Legião 1 Milhão E claro Fortaleça a Legião do Medo deixando o seu like Fortalecendo e deixando o seu like Você faz o canal crescer E apoie o conteúdo apresentado aqui nesse vídeo Compartilhe em suas redes sociais No seu Facebook e também no seu Twitter E claro Vamos fazer o desafio Legião 1 Milhão Então mostra esse vídeo pra um amigo seu que não conhece o canal Que isso ajuda imensamente ele a se inscrever E claro Nossa Legião do Medo fica cada vez mais forte Caso você também goste do que eu diga Me siga no Twitter No Instagram E claro Se inscreva no nosso canal de games Que é o canal de games Onde os vídeos são extremamente bem editados E rola uma zoeira insana E Muito obrigado a todos que viram o vídeo Esse vídeo foi feito exclusivamente pra vocês E eu vejo vocês No nosso próximo vídeo Quarta-feira Oito horas da noite Tenham uma ótima noite Minhas crianças Minhas crianças Vamos lá.